Bom, vou então começar a minha comunicação, que tem este título que está aqui escondido, de frases ao melhor estaticamente orientadas, que é uma expressão criada por nós no Instituto de Ciências Integradas, que temos vindo a usar desde algum tempo, de uma forma técnica e como parte do racional teórico-prático das constelações familiares. Antes de entrarmos propriamente nas frases ao melhor estaticamente orientadas, um pequeno pormenor sobre a linguagem, nomeadamente sobre a sua ubiquidade, no sentido de a linguagem ser inerente à existência humana. A linguagem existe em todas as sociedades humanas e não só, todas as formas, todos os seres vivos que se saiba usam algum tipo de linguagem, portanto, de comunicação, de transmissão, de informação. Mas a linguagem não transmite só informação, a linguagem também veicula emoção, emoções mais ou menos positivas, negativas. Todos nós temos uma experiência provavelmente comum, que é a experiência de um primeiro namoro. E nesse primeiro namoro houve uma frase, provavelmente muito simples, que tocou a alma, que tocou a alma, que é quando ouvimos dizer pela primeira vez, alguém que nós possivelmente estávamos interessados, efetivamente, nos disse que nos amava, não é? Um primeiro namorado, namorada, nos disse amte. Ora, isto é uma frase, é uma frase muito simples e muito pequenina até, não é? Amte, são cinco letrinhas, mas que em muitas pessoas, provavelmente, tirou vontade de comer, vontade de dormir, o foco existencial só naquela pessoa, pensar naquela pessoa, etc, etc. E tudo através de uma frase muito simples, sensações que se calhar não se tinham ainda sentido antes. E o contrário, também o contrário em termos emocionais. Se calhar, se esse namoro terminou de uma forma indesejável, a comunicação do fim desse namoro, ou dessa relação amorosa, também pode ter deixado alguns de nós tristes, talvez até deprimidos, e talvez até terem havido alguns comportamentos que não tenham sido ajustados. Portanto, e mais uma vez, o que esteve aqui em causa foi a veiculação, não é? Dos pensamentos, das emoções, das sensações, através da linguagem. E a linguagem usa isto, não é? Frases, uma frase pode ser uma síntese de palavra, e pode ser um conjunto de palavras, como pode ser um conjunto de palavras complexas. que, como tentei exemplificar, nos provocam, não é? Nos fomentam em nós, seres humanos, sensações entre o positivo e o negativo, das mais variadas sensações. As constelações com psicoterapia fonomológica, sistémica e integrativa, usam várias intervenções psicoterapêuticas. Uma delas é o uso das tais frases homeostaticamente orientadas, que visam restabelecer a homeostase, em primeiro lugar, no indivíduo, e depois o indivíduo levar essa homeostase para os sistemas onde interage e, eventualmente, ter algum efeito nesses mesmos sistemas. Para o nosso funcionamento interno, ou para um bom funcionamento interno, ou para um bom funcionamento homeostático intrasistémico, nós precisamos de várias coisas. Precisamos de respirar, portanto, precisamos de ar, precisamos de comida, precisamos de água, precisamos de ordem, precisamos de estrutura, precisamos de nos sentir seguros no mundo, precisamos também de sentidos, precisamos de significados para aquilo que nos vai acontecendo e para as diversas situações com as quais vamos interagindo na sociedade, mas também precisamos de sentir na nossa alma, precisamos de sentir amor, não é? E um dos pilares do racional teórico das constelações familiares é as ordens do amor. Provavelmente já ouviram falar, já viram ou leram conteúdos, outros conteúdos sobre constelações familiares. E as ordens do amor são um conjunto de princípios que se observam nos sistemas humanos e que contribuem para tal homeostase sistémica. As ordens do amor baseiam-se em interações, em aquilo que nós chamamos fluxos do amor. Fluxos do amor entre pais e filhos, entre irmãos e entre casais. Isto no caso dos contextos familiares, pois noutros contextos serão outros princípios. Mas estes fluxos do amor, se eles estiverem pouco obstruídos ou com poucas barreiras, então a pessoa sente-se bem no seu sistema, tem uma boa relação consigo, com os outros e com o mundo. Quando estes fluxos do amor têm as tais interrupções, barreiras, ou estão mesmo muito bloqueados, então a pessoa sente-se mal consigo, com os outros e com o mundo e pode levar também ao surgimento das mais diversas psicopatologias e talvez até doenças que estejam associadas a estas quebras nos fluxos do amor. Então, trouxe para esta comunicação um compósito de casos clínicos e trouxe alguns fragmentos de uns e de outros para exemplificar a aplicação das frases homeostaticamente orientadas. Então, criei aqui o caso de uma família de quatro elementos, portanto uma dia de parental e que tem dois filhos, portanto duas meninas, e esta família teve a infelicidade de perder uma das figuras parentais, a mãe neste caso, teve a infelicidade de perder a mãe cedo. Então, a menina mais velha, sentindo muito a fragilidade da sua irmã mais nova, ela de certa forma começou a ocupar um pouco do vazio deixado pela mãe e pouco e pouco foi desenvolvendo comportamentos de parentificação da irmã. Pronto. Então, entretanto, elas, as pessoas, ambas cresceram e esta senhora, a tal filha mais velha, surgiu numa consulta e expressou diversas problemáticas. Cachava-se que, nas próprias palavras da pessoa, parece que só atrai desgraças. Depois também se queixou da distância na relação que tinha com a sua irmã, a sua irmã tinha um comportamento evitante para com ela. E também referiu que o seu casamento estava à beira de um divórcio. Portanto, foram estas três queixas que foram mais, que trouxe aqui como mais salientes. Então, algumas frases, óbvias, taticamente orientadas, em casos deste tipo, vou agora dizer algumas, mas reparem, antes de dizer, se elas forem aplicadas assim num contexto, num contexto de uma forma automática, provavelmente não vai dar bom resultado. Cada frase, estou aqui a criar um cenário, um cenário fictivo, mas cada frase tem que ser ajustada à singularidade de cada pessoa dentro da singularidade do seu sistema familiar. Pronto. Então, assim, vou exemplificar. Esta pessoa tinha-se queixado que parece que só atraia desgraças, e então foi sugerida a seguinte sequência de frases para dizer a um representante da sua mãe. Querida mãe, obrigada pela vida que me deste, para a qual parece que só atrai desgraças, mas vou passar a atrair eventos positivos, e assim honrar o teu presente mais valioso, que foi a vida. Pronto. Este é um exemplo de uma sequência de frases, onde há aqui um marcador muito importante, que é a adversativa. Quando se passa desta frase, para a qual parece que só atrai desgraças, e assim introduz o mas, tenta-se marcar aqui uma posição de mudança, uma transição, há aqui um marcador de mudança, que depois dá-se da sequência com vou passar a atrair eventos mais positivos. Pronto. Isto para se perceber que as frases homeostaticamente orientadas, têm pormenores técnicos que passam despercebidos à maioria das pessoas. Este é apenas um deles entre muitos pormenores técnicos. Depois, frases sugeridas para dizer à irmã. Querida mana, eu sou a primeira e tu és a segunda, mas tu és só a minha irmã, e eu sou só a tua irmã. O que é que está aqui implícito nesta sequência de frases? É uma relação de paridade. Quando este utente se movimenta para um local de parentificação para com a sua irmã, a relação de paridade, que é suposta haver entre as mãos, embora haja uma precedência, é suposta haver uma relação de paridade, esta parentificação provoca uma desordem sistémica. Então, a hipótese aqui trabalhada foi que o afastamento relacional da irmã desta utente se devia ao desconforto inerente à parentificação. Claro que aqui não se procura culpados nem vítimas, são dinâmicas inconscientes que são agidas, muitas vezes por uma questão de compaixão e de se perceber que há ali alguém que está a sofrer muito e estas dinâmicas ocorrem com alguma naturalidade e de uma forma muito inconsciente nos sistemas familiares. Mas depois, com o tempo, se elas não são descontinuadas, elas podem causar desordem sistémica que parecia o que estava aqui a ocorrer nesta situação. Depois, havia a terceira situação, que era a iminência do divórcio. Então, frases sugeridas para dizer ao esposo, estou ao mesmo nível que tu, nem mais acima, nem mais abaixo. E ao mesmo nível, temos um bom futuro. Portanto, mais uma vez, aqui a dinâmica da parentificação, que pode ter sido levada para o casamento e poderia estar a criar um desequilíbrio sistémico, ou seja, alguma ausência da homeostase, ou seja, entropia, e a entropia muitas vezes leva ao caos, à desagregação. Neste caso, o caos e a desagregação seria o divórcio. Portanto, as frases ao melhor estaticamente orientadas estão ao serviço da conciliação, da pacificação, não só da pessoa, como disse atrás, não só da pessoa, como também do sistema. Quando há dinâmicas deste tipo, de comportamentos que levam à parentificação do outro, então estes comportamentos que são agidos na infância e na adolescência de uma forma inconsciente, eles podem se levar para a adultícia e podem estar a agir, a ser agidos, melhor dizendo, de uma forma inconsciente. A hipótese aqui trabalhada com a esposa desta senhora, e ela acabou por validar, é que ela tinha comportamentos, alguns comportamentos de parentificação para com o seu esposo. Ora, ao ter comportamentos de parentificação, uma relação, mais uma vez, que é suposto ser uma relação de paridade, obviamente com algumas ascilações, uma relação de parentificação provoca este movimento. E neste movimento, neste movimento, um está mais acima que o outro, não é? Portanto, aquilo que era uma relação de paridade, transforma-se numa relação hierárquica, e é claro que isso, com o tempo, vai provocar desordem sistémica. As frases homeostaticamente orientadas, são orientadas para, como já disse, para a ordem, para a homeostase, para o bom funcionamento. Bom, espero que tenha sido útil ouvirem esta breve explicação sobre as frases homeostaticamente orientadas, e claro que há aqui muito mais coisas para explicar, e espero ver-vos numa próxima oportunidade. Até lá. Muito obrigado. 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 Obrigado.